Música Neste solo gentil, tardivoso Onde outrora o café imperou O pioneiro no seu braço valoroso O acrés de serdão desbravou Na clareira do mais puro encanto A capela de Santana se ergueu E anunciando o progresso ao recanto A naí majestosa nasceu Na lavoura magia singela O algodão canta o hino de amor Com o milho e a soja tão bela Revesando com o trigo em flor Com a presente da mãe natureza Ai ligar as riquezas aqui Correm rios da mais alma beleza E mandados ao meu pedido Tuas portas estão sempre abertas Acolhendo com carinho e afeição Todo aquele que procura rotas certas Aqui encontra abrigo e união Barbarí é um exemplo seguro A inspirar este povo gentil No labor construindo o futuro E a grandeza do nosso Brasil 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 Legenda por Sônia Ruberti